Olá, olá, tá no ar a magia do futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola e você já sabe, curte, compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreve no canal se não tá inscrito. E hoje o papo é com uma pessoa que eu amo, ela que conhece muito bem, aliás, este lugar em que estou, porque no ano passado você fez essa função aqui. Jordana, tudo certo, Jo? Tudo bem, Isa, prazer enorme estar aqui com você na magia do futebol, um lugar que tem um espaço muito especial no meu coração, né, esse videocast maravilhoso, onde a gente traz histórias encantadoras e, claro, também dividir aqui esse momento com você. Você quer uma parceira de longa data, então eu tô muito feliz também de estar aqui. Ah, eu tô muito feliz de bater esse papo com você e, assim, diferente, né, porque a gente sempre trabalha juntas, enfim, mas a gente nunca teve essa oportunidade de gravar juntas de fato e contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouco de futebol, porque você, como eu disse no ano passado, tava aqui do meu lado, né, você que entrevistava as pessoas e agora é minha vez de tirar histórias da sua pessoa. Ah, que momento, ó, o coração já tá todo aqui palpitando, mas ao mesmo tempo muito feliz, de verdade. É isso, então bora começar nosso papo? Vamos nessa! Fechado. Ó, Jo, na verdade, queria primeiro que você começasse falando do seu início no jornalismo. Pra quem não te conhece ainda, ou pra quem já te conhece, já te acompanha, tá acompanhando você brilhar lá na Globo como comentarista, no Sport TV, enfim, como que você começou, como você chegou até aqui? Ah, caminho muito, muito árduo, mas, assim, eu costumo dizer que eu decidi que gostaria de ser jornalista desde os meus 12 anos de idade e, a partir dessa decisão, eu comecei a trilhar esse caminho. Não foi fácil, né, eu brinco muito, assim, que quando eu falo pra minha mãe lá com 12 anos, ela olha pra mim e fala, cara, não vai ser fácil, né, é... A gente é de uma origem humilde, somos da Zona Norte de Osasco, né, na periferia de Osasco, e minha mãe sempre teve a consciência de que não seria fácil, mas ela nunca me desencorajou. Assim como os meus pais, meus irmãos também, eu sou caçula de uma família de cinco, então todos eles sempre me impulsionaram em direção a esse sonho. Então, claro, tive que percorrer uma série de caminhos diferentes, né, passei por outras frentes de trabalho, fui babá, fui diarista, fui recepcionista, trabalhei muitos anos como vendedora até receber minha primeira oportunidade. E até também entrar na faculdade de jornalismo, né, não foi um caminho muito fácil, mas foi sempre movido por essa paixão, por essa vontade de trabalhar com futebol, né, eu escolho jornalismo esportivo porque eu amo futebol, porque o futebol fazia parte dos meus dias, né, ali, desde que eu me entendo por gente, então ele faz parte dessa decisão. E aí eu começo oficialmente no jornalismo, em 2013, recebendo a minha primeira oportunidade num projeto que tinha lá em Osasco, numa rádio que tinha lá em Osasco, eu fiquei com eles até a descoberta da minha gravidez, e nesse projeto eu tive algumas oportunidades muito bacanas, entre elas de cobrir o Osascoldax do Fernando Diniz. Então, ali, eu tive a oportunidade de vivenciar alguns momentos com o Fernando Diniz, né, foi minha primeira experiência profissional, só que aí, por conta da gravidez, eu precisei interromper a faculdade, dar uma pausada nesse sonho, e tudo voltou, né, depois de muita luta, muito trabalho árduo, em 2019, e aí eu recebi uma oportunidade muito bacana com o futebol feminino, e a partir dali as coisas aconteceram, né, e veio a oportunidade com o futebol feminino, veio a oportunidade também de retomar a faculdade, né, aliás, tive que começar do zero, né, porque passou o período ali de cinco anos, e a partir dessa retomada eu entro na Band News como estagiária, e as coisas começam a caminhar de uma forma muito bacana, assim, aí eu começo na Band News, recebo a oportunidade também da TV, de trabalhar com a TV, a TV aberta na TV Band, entro aqui, né, com o pessoal da Comembol, da DS, e em novembro do ano passado, depois da cobertura da Libertadores, eu recebo a oportunidade de ir pra Globo. É, e hoje tá brilhando, sempre brilhou, na verdade, né, mas assim, você tocou num ponto muito legal que eu queria abordar com você, a questão da gravidez, porque nós mulheres, né, temos, às vezes, que fazer escolhas na vida, e às vezes elas não vêm como uma escolha, né, e é claro que a gravidez, aliando ela à carreira, a gente sabe que no mercado de trabalho, às vezes é complicado, como que foi pra você enfrentar uma gravidez justamente nesse momento em que você tava estudando, tava se direcionando pra carreira, é o que você gostaria de falar também pra mulheres que passam, e vão passar, talvez, pelo que você passou? Cara, a minha gravidez, ela não foi planejada, eu sempre deixo isso muito claro, né, O Pietro é a maior dádiva da minha vida, né, meu filho, é, se hoje eu consegui caminhar até aqui muito, se dá por conta da força que o Pietro me deu também, é, mas num primeiro momento não foi fácil, embora eu tenha uma rede de apoio absurda que me acolheu desde, deu positivo, né, minha mãe, meu pai, o pai do Pietro, que hoje não está mais comigo, mas foi um super companheiro, super parceiro, que me acolheu ali e falou, não, vamos nessa, né, a gente vai, a gente vai fazer de tudo pra cuidar e pra criar ele, e os familiares de um modo geral foram muito importantes pra que eu pudesse continuar sonhando, né, então eu sei da validade dessa rede de apoio que nem todo mundo tem, né, e isso é muito complexo, mas pra quem tá passando por isso, eu acho que assim, a maternidade, ela é muito, ela é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo, Isa, ela tem a capacidade de fortalecer a gente e projetar, eu não gosto de romantizar nada, porque eu acho que assim, a vida tem que ser tratada do jeito que ela é, como eu disse, a maternidade, ela é muito desafiadora, eu fiquei um ano e meio dedicada ao Pietro, dedicada a cuidar dele ali e vivenciar muitas coisas bacanas, muitas coisas legais, e mesmo nesse momento de ter que abrir mão do sonho temporariamente, foi um momento de muito aprendizado, então é isso, assim, o primeiro que eu falo pra quem tá passando por esse momento é vivenciar a maternidade com essa visão de aprender, né, de aprender, de amar, de estar ali com aquela pessoa, com aquela pessoinha que vai te impulsionar muito, então eu devo muito à Jordana Mãe, né, eu costumo dizer que a Jordana Mãe, ela é essencial pra cada passo desse meu caminhar, e continua assim até hoje, né, porque você sabe que a nossa rotina como jornalistas, cobrindo o esporte, exige muito, a mulher no esporte, ela infelizmente ainda hoje nessa estrutura machista que a gente tem, a gente ainda precisa caminhar um pouquinho mais, a gente precisa demonstrar um pouco mais, e essa estrutura, esse abraço dessa rede de apoio continua até hoje, então os meus pais são fundamentais pra que eu continue caminhando, o pai dele é fundamental também, continua sendo muito parceiro, e a gente vai levando, entre erros e acertos que fazem parte do caminho, é sempre importante se alientar a isso, a gente vai levando. Sim, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Ju, você como uma mulher jovem, mãe, enfrentou dificuldades específicas nesse mercado do futebol, do esporte, porque a gente sabe que quem trabalha com esporte, com futebol, se doa muito, os horários são malucos, enfim, então tiveram algumas dificuldades específicas? Ah, sim, eu fiquei durante um período, eu resumi de uma forma muito rápida ali a minha caminhada no futebol, mas eu trabalhei durante um tempo com logística, né, antes de retomar para o futebol, e aí eu fazia também outros projetos paralelos, e acho que em 2019 eu trabalhei, assim, se a gente for contabilizar, foram quase seis meses seguidos de trabalho, e eu só encontrava meu filho de madrugada. Eu saía de casa, deixava meu filho dormindo, voltava e encontrava ele dormindo, e isso para mim era muito pesado, porque quem é mãe entende que quando a gente vira mãe, nasce um divertidamente da culpa, né, tipo, automaticamente, a gente já nasce ali uma culpa que acompanha a gente, e conversando com outras mães, e até mesmo com a minha, essa culpa, ela é um processo natural, porque se você se dedica, se você larga o aspecto profissional para ficar com a criança, você vai se culpar, e se ao contrário, você se culpa da mesma forma. Então, essa era a principal, era uma das coisas mais pesadas, assim, né, ter que abrir mão de estar em momentos convencionais, né, um domingo com ele, um sábado com ele, um feriado com ele, né, e dentro do mercado de trabalho, assim, eu posso dizer que chefes, colegas, eram muito, muito parceiros nesse sentido, então eu entendia as peculiaridades de ser mãe, então, às vezes, eu entendia que uma cobertura mais extensa não cabia ali dentro da rotina, então a gente ia buscando contornar, mas eu entendo, assim, que até conversando com outras colegas do nosso meio, às vezes, essa é uma dificuldade que nem todo mundo consegue contornar, né, então, nesse sentido, eu fui muito privilegiada. Muito bom, e imagino que hoje, ele seja o seu principal fã. Ah, o número um. Achando que ele te acompanha muito. O número um, assim, e pra mim é muito gratificante, porque boa parte desse caminho, como eu disse, se deu por ele, né, eu acho que eu não daria boa parte dos passos que eu dei, ou não seria forte o suficiente, do jeito que eu fui, se não tivesse ele, sabe, então, pra mim é muito legal, ele me liga pra falar que tá assistindo, ele me liga pra, quando ele não está comigo, que ele tá com o pai, ele me liga pra falar que assistiu, ele liga pra falar que contou pros colegas, olha, minha mãe vai comentar o jogo, tal, 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 tal. Então, ele é muito, muito, muito parceiro, e ele sempre foi muito parceiro, assim, independente da casa, né, tipo, ele sempre acompanhou, independente de onde eu estava atuando, ele sempre tava lá. Ele dá uns pitacos, assim? Super. Imagino. Muito, muito. Ele é como, às vezes, a gente tá, tô ali me preparando pros jogos, e ele é muito engraçado, que ele desenvolveu uma, um senso crítico e de análise, assim, absurda. Então, às vezes, eu tô estudando o time, ele fala, olha, esse cara aqui vai ter problema, né, tá jogando muito nas costas da defesa, defesa é muito aberta. Super entendido. Defesa é lenta, eu só olho pro lado, assim, então tá bom. Não, mãe, ó, tá vendo? O lateral não acompanha, o lateral deixa aqui muito aberto, o volante pode infiltrar por aqui, então eu fico... Cara, eu amo isso, porque, assim, a gente cresceu, nós somos de uma geração, que talvez a gente tenha mais contato com o futebol, talvez não, a gente tenha mais contato com o futebol, com o esporte, do que a geração das nossas mães. Sim. Mas hoje, eu acho que a gente tem a possibilidade de ver os nossos filhos se inspirando na gente por conta do esporte, por conta do futebol, né? Então, tipo, o seu filho pode olhar pra você e falar, olha, eu gosto de futebol por causa da minha mãe. Isso, até pouco tempo, era... Inimaginável. Inimaginável, né? As pessoas sempre pensavam, não, ah, você gosta por causa do teu pai, e não da tua mãe. Então, muito legal isso, ver ele se espelhando em você, e eu imagino que ele tenha esse gosto, esse apreço por futebol, porque cresceu vendo você gostando disso, trabalhando com isso, né? Exato. E era um combinado com o pai dele. Eu falei, porque eu sempre fui muito, muito ligada, muito fanática, sempre consumi muito. E eu, quando ele veio ao mundo, eu conversei com o pai dele, falei, cara, eu não vou deixar ele biluteteia das ideias, igual eu. Eu vou dar esse poder de escolha. E aí foi um negócio, como você disse, foi natural. Ele acompanhava ali, né? Acompanhou boa parte dos meus trabalhos, né? Ele tem uma ligação muito bacana com atletas do futebol feminino, né? Ele torce para o Santos, né? Então, ele acompanhou muito de perto a Maria Dias, que atuava no Santos. Hoje ela está no Real Brasília, mas eles mantêm uma relação muito legal. e então foi um caminho que foi surgindo ali naturalmente e um ponto muito legal que você trouxe sobre essa questão da referência da mulher no esporte, né? A gente vem de uma época em que não tinha tantas mulheres, né? Dava para contar no dedo de uma mão só. E eu lembro que quando eu falava para as pessoas, né? Com exceção do meu núcleo familiar ali, que eu trazia para as pessoas essa vontade de atuar no jornalismo esportivo e sempre foi ali entre reportagem e comentários, as pessoas questionavam. Tipo, mas não tem mulher que faz isso, né? Ah, você tem uma ou outra que apresenta e tal, mas não tem mulher comentarista. Você já ouviu, assim, porque eu já ouvi muito isso quando eu era mais nova. Nossa, mas você é tão delicada, você gosta de futebol? Sim, sim. Ah, mas ali não é um meio para você estar, né? Futebol é coisa de, né? Quando eu tinha 12 anos, uma menina de 12 anos virar para as pessoas e falar, ah, eu quero ser comentarista de futebol, ah, mas ali é coisa de homem, né? Não vejo mulher fazendo isso, né? Então, e é muito engraçado que algumas pessoas que falavam isso para mim hoje, falavam isso para mim lá atrás hoje, para falar, ah, você conseguiu, né? Você insistiu bastante, né? Eu falei, não, não consegui sozinha, né? Vieram outras e tantas aí atrás para ajudar e que me inspiraram e que fortaleceram também. Perfeito. E você, eu, nosso primeiro episódio dessa temporada desse ano foi com a Duda Gonçalves, está na ESPN, e eu falei muito sobre isso com ela, né? Além da gente não ter as referências femininas antes, vocês têm uma potência muito forte que é trazer uma referência feminina e negra, né? Que é algo que, então, antes, se não tinha mulher, imagina mulheres pretas, mulheres negras no esporte, no futebol. Você, às vezes, pensa nisso, nessa, você tem essa consciência do que você representa para as pessoas semelhantes de você? Cara, é muito, é muito doido e muito bom falar disso, porque, na mesma proporção que eu te trouxe isso do fato de você ser mulher, eu também era questionada pela aparência, pelos traços, né? Muitas vezes, eu escutei das pessoas que eu não tinha perfil para fazer televisão. Tanto que, ao longo dos anos, eu fui moldando o meu sonho de atuar com jornalismo voltado para o rádio, né? E eu, minha mãe falava muito disso, né? Pô, mas você quer o rádio? Eu falei, é, porque TV não é para mim, né? Não me sinto muito à vontade na TV e muito porque as pessoas falavam para mim, você não é bonita para ter espaço na TV, né? E, então, é importante demais ter a Duda, ter uma Day Natale, ter uma Jordana Araújo lá para ser referência para... E não só para o jornalismo, para as meninas olharem, né? Para as meninas pretas, mais novas, olharem e saber que elas podem chegar, entendeu? Acho que o que mais me doeu durante esse caminho foi caminhar e não encontrar pessoas semelhantes a mim, assim, durante essa caminhada. E aí, quando alguém me descredibilizava ou alguém tentava me desencorajar, de certa forma, conseguia por essa falta de referência. E conforme a gente vai caminhando, desenvolvendo a consciência racial, desenvolvendo a consciência social, você entende a importância de estar nesses lugares e que as outras meninas cheguem apenas com a missão de fazer aquilo que elas gostam. Acho que o mais doloroso desse caminho foi ter que passar por tudo isso, carregando dores, dessabores, muita coisa ruim, além de toda a pressão que é você estar num ambiente trabalhando com futebol, a mulher trabalhando com futebol. Então, a gente espera que a caminhada de quem está chegando e tem muita gente chegando, a gente sabe que tem muita gente chegando, seja mais leve. muito bom e é louco, porque você carrega essas questões, esses tabus, esses padrões que a gente tenta quebrar, sendo mulher, sendo uma mulher negra, enfim, e muitas vezes você lida com provações, é o que você disse, você, eu estou falando nós, todas, nós mulheres, enfim, e a gente tem aquela coisa de tipo, usam sempre uma desculpa para justificar aonde você chegou. Então, acho que justamente a esse peso que você fala, que a gente gostaria de quebrar das mulheres realmente fazerem o que querem porque gostam. Exato. E ponto. E não ter que quebrar barreiras e barreiras cada vez mais. Exato, porque é cansativo, na mesma proporção que a gente escutar, nossa, mas é bonito você estar lá, é bonito você olhar para a sua trajetória, eu sinto muito orgulho da minha trajetória. Mas não estou lá por causa disso. Exato. Por conta da minha competência. Exato, eu estudei muito, eu estudo muito para estar nas transmissões, nos lugares, não só na Globo, mas por todos os locais que eu passei, foi na base de muito estudo, muita dedicação. Então, a gente espera mais uma vez que as próximas que alcancem esses espaços, elas tenham, consigam desempenhar suas funções com mais leveza. Perfeito. Agora, então vamos começar a falar de futebol, já que tem gente que ainda questiona, enfim, será que elas entendem tanto de futebol? Entendemos muito de futebol. Muito. Vamos falar do jogo, então, e falar de libertadores de Sul-Americana. O que esses campeonatos representam para você profissionalmente e pessoalmente falando também? Porque a gente sabe que quem ama futebol desde cedo aprende a ver libertadores, enfim, acompanhar esses campeonatos da Comebol que são muito importantes. então o que representa para você? Ah, as duas são as meninas dos olhos, né? Eu acho que assim, a Libertadores eu tenho um caso de amor muito especial porque a minha primeira lembrança, a minha primeira relação propriamente com o futebol, ela passa por dois momentos, né? A final da Copa do Mundo da França em 98 com a derrota do Brasil e 99 a semifinal da Libertadores entre Corinthians e Palmeiras, né? que é aquele evento, né? Que para o Brasil e eu lembro assim de as pessoas ao meu redor independente de torcer para as duas equipes estarem reunidas ali para acompanhar aquele momento, né? E era um momento que a Libertadores estava ganhando força entre os times brasileiros, né? Vinha ali de uma sequência só de 93 então nasci no ano em que o São Paulo tinha conquistado o bicampeonato primeiro é um momento marcante a primeira vez ali de uma equipe brasileira conquistando o bi e aí depois você tem a conquista do Grêmio do Vasco do Palmeiras em 99 então estava criando aquela fidelização com o campeonato que já é importantíssimo já era importantíssimo mas para o brasileiro passou a ser aquela aquela obsessão, né? como diz a música do Palmeiras e e ali eu estava começando a entender o que era futebol então eu curtia muito e eu vivia ainda aquele momento do formato antigo que ainda era do início de janeiro terminava em julho e aí a diversão era ir para a escola chegar no outro dia para falar dos jogos da Libertadores o que aconteceu na Libertadores e tal e quando acabava batia aquela mini depressão só ano que vem agora então nesse aspecto pessoal é isso era aquela coisa de sentar para assistir eu tenho várias lembranças muito gostosas São Caetano na final em 2002 contra a Olímpia também foi outro evento que juntou todo mundo porque todo mundo abraçou o São Caetano o Pai Sandu chegando nas oitavas de final em 2003 contra o Boca Juniors perdeu no segundo jogo no Mangueirão mas ganhado o Boca Juniors na Bombonera uma coisa muito forte o Galo conquistando pela primeira vez em 2013 o Corinthians ganhando de forma invicta o Santos voltando a ser campeão em 2011 a primeira final brasileira em 2005 então são muitas coisas e profissionalmente meu primeiro contato foi uma Libertadores feminina durante a pandemia a gente participei do casting de comentaristas da Comembol muito bom em 2020 comentei alguns jogos da primeira fase e em 2021 continuei no casting mas no estádio mesmo minha primeira experiência foi no ano passado no Corinthians e Argentinos Juniors e pra mim foi muito assim marcante eu chorei assim eu lembro de trabalhando 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 pela rádio pela rádio pela Band News FM e pra mim foi muito marcante porque eu tava vivendo ali ela do estádio uma noite de Copa uma noite de Libertadores que a gente sabe que é sempre muito especial e eu estava ali e foi muito foi muito marcante foi muito especial eu fiquei assim muito feliz e ano passado também ter vivido a final no Maracanã o Maracanã dispensa qualquer tipo de comentários mas pra mim assim eu lembro que quando a gente finaliza tudo a gente tava com o nosso colega com o Juan eu olhei pra ele e falei cara eu não acredito que eu tô vivendo tudo isso ele olhou pra mim e falou assim meu você tá vivendo grita chora não sei o que e aí eu lembro que a gente se abraçou assim né e aí eu comecei a chorar e eu comecei a me dar conta né voltei assim no tempo lembrando da menina que ia pra escola pra falar de Libertadores a menina que assistia todos os jogos possíveis todos os jogos que ela tinha essa oportunidade então a Libertadores ela tem esse tem esse lugar muito especial no meu coração eu sou americana também né porque minha primeira vez no estádio também vendo uma uma competição internacional foi vendo a final de 2013 da Ponte Ilanus né foi muito marcante foi no Pacaembu um lugar que eu que eu amo assim demais é um dos estádios que é o meu estádio preferido da vida e foi muito legal também viver essa experiência lá dá pra perceber que você se emociona falando muito sou muito sou muito chorona assim quando quando o assunto é são essas coisas afetivas assim são então são duas competições que moram muito no meu coração você falou da final do ano passado que foi muito especial porque primeiro foi uma final no Maracanã segundo uma final entre uma equipe que sonhava muito em conquistar esse título que era o Fluminense um time que tava na sua cidade que tinha a sua torcida ali muito presente claro sempre joga lá então já conhecia muito bem o estádio contra um gigante do futebol mundial que é o Boca Juniors conta um pouquinho de como foi essa experiência assim das suas impressões o que você lembra desse dia o que que te marcou você sabe que é muito doido esses dias eu tava sentada com a minha mãe e tava passando um VT assim desse jogo e tal e aí eu brinquei com ela falei assim nossa mas às vezes eu me belisco então eu olho assim as fotos do celular né pra entender que eu estava lá mas eu lembro assim que a atmosfera desse jogo ela tava muito propícia pro Fluminense né e é muito doido que a Libertadores pra quem gosta dela ela te dá esses esses feelings né esses feelings também acho ela te dá esses feelings assim então eu lembro que em 2020 eu senti isso com o Palmeiras eu lembro que meu pai é Santista a gente tava sentado assim na sala esse ano você tá sentindo isso com alguém? me conta olha a gente tem bons times mas esse feeling ele começa parece só mais pra frente entendi entendi tá bom vou deixar você ficar em cima do muro nessa mas ah mas olha enfim a gente conversa depois sobre isso ah tô achando que você tá com um feeling e não quer me contar mas enfim vamos lá mas a atmosfera do Maracanã ela era muito Fluminense claro que você sentia ali a presença dos torcedores do Boca Juniors e é uma coisa de outro mundo né você viver uma partida em que o Boca tá envolvido é surreal porque a torcida comparece a torcida ela vive o jogo ela entra em campo junto com o Boca Juniors independente da condição do Boca Juniors você olha pro outro lado e a gente tava com o público dividido então eu lembro que eu olhava pro outro lado você viu o Maracanã puçar o tempo todo assim e só que ao mesmo tempo eu olhava pra geral tava aqui a torcida do Fluminense também fazendo uma festa absurda e a gente conversando nos bastidores né todo mundo ali e tal correndo com as produções e aí eu lembro que um dos nossos colegas que torce pro River falou ah eu tô sentindo que hoje vai dar Fluminense eu falei assim pô mas aí você falando você torce pro River ele falou não mas tá com esse jeitinho tô com o feeling e aí foi eu lembro que quando eu coloquei o pé no Maracanã eu falei é tá com jeito de flor e todo desenhar assim do jogo a forma como tudo foi conduzido eu lembro que parecia que eu tava olhando tudo do alto assim muito 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 maluco aqueles sonhos quando você sai do corpo assim quando você sai do corpo e você vê ali toda a construção a postura do Fluminense dentro de campo até nos momentos adversos ali em que a equipe não baixou o ímpeto né e eu gosto muito de destacar a figura do Fernando Diniz na reta final da Libertadores assim eu acho que na fase de mata-mata da Libertadores ele foi o termômetro do Fluminense claro que a gente tem as atuações que a gente pode pontuar aqui Arias Kennedy Cano Cano ano passado o Fábio também uma figura super importante Marcelo e tudo mais mas o Fernando Diniz como comandante ele conseguia manter o time ali concentrado dentro do jogo e apesar de todos os momentos adversos ali que traz uma final de Libertadores e jogar contra o Boca Juniors que é um gigante ele conseguia puxar o time ali pra perto e foi muito legal e eu lembro que quando acaba tudo meus olhos voltam pra ele assim e ele sai né pra torcida ele sai disparado assim ele sai disparado ele pula ele vai e ele faz toda a festa e o Fernando Diniz é um cara que eu admiro muito muito pelo profissional mas também pela pessoa porque ele tem um lado humano que é muito forte e a gente sabe que no futebol isso é raro porque os jogadores atletas eles são condicionados a não mostrar isso e o Fernando Diniz ele tem muito disso então ele ganha a gente nessa e eu vi ali ele se transformar entender que ele tinha ganhado uma uma Libertadores ser aclamado e abraçado pela torcida e aquela imagem ficou muito muito viva assim dentro de mim e você pensar que você fez parte de um momento histórico sim final de Libertadores é sempre histórica mas eu acho que essa tem a particularidade de um time que sempre sonhou em ser campeão da Libertadores que teve aquela final contra a LDU que foi muito marcante né pro torcedor do Fluminense então você viveu uma final no templo do futebol sim que é o Maracanã vendo o Fluminense fazer história marcar né seu nome na história desse dessa competição tão importante e acho que é também um privilégio né nossa dos maiores assim e você sabe que clubes que quebram esse esse vamos chamar de tabu me pegam muito assim então eu lembro que o Internacional em 2006 Corinthians 2012 Galo 2013 né são são coisas que me pegam muito em 2008 é a final contra contra a LDU foi muito marcante pra mim porque eu sempre consumi futebol com meu pai com a minha mãe e esse jogo é eu tinha acho que 14 pra 15 anos e eu era muito fã do Washington Coração Valente né pela história pela trajetória e tal então é mesmo aqui em São Paulo a gente tava na torcida meu pai de Santista torcendo muito pra que pra que desse certo e eu lembro que eu fiquei muito chateada eu lembro assim que eu fui pra escola no outro dia falei cara tava na mão do Fluminense às vezes faz isso com a gente machuca e eu lembro que eu conversava com os colegas assim eu falei cara mas tava na mão do Fluminense e tal e aquilo me marcou muito e quando em 2023 quando o roteiro é outro né quando você vê pessoas queridas no caso o Fernando Diniz vivendo essa conquista né e o clube quebrando esse tabu cara foi foi muito bacana assim então foi especial por vários por vários motivos assim mas esse de ver um clube conquistando pela primeira vez é muito especial é muito é muito emocionante mesmo e falando agora da edição desse ano já que você é comentarista tá de olho aí em todos os times enfim é bom a gente teve um chaveamento que jogou um monte de brasileiro pra um lado né a gente vai ter já logo um Palmeiras e Botafogo São Paulo se passar pega o vencedor desse confronto embaixo a gente tem o Flamengo a gente pode ter então uma semifinal entre Flamengo e um outro brasileiro do outro lado a gente tem o River Plate que é o entre aspas dono da casa né porque afinal vai ser em Buenos Aires que vai ter um confronto muito difícil contra um outro argentino que é o Tagérez e a gente tem ali um confronto interessante entre brasileiros também Grêmio e Fluminense e o Atlético Mineiro pegando o San Lorenzo como que você viu esse chaveamento você acha que algum brasileiro se deu melhor não tem essa você acha que tem um lado mais difícil cara quando a gente fala de mata-mata né por mais que claro como comentarista a gente tem a tendência de trazer as análises baseado em 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 histórico e tudo mais também não dá pra ignorar o desempenho das equipes mas eu acho que o mata-mata ele torna tudo muito igual né tipo olhando ali fazendo essa análise mais fria né você tem clubes que levam a vantagem propriamente por qualidade de elenco por exemplo nessa nessa chave né dos dois lados das chaves que você trouxe hoje você tem um um Palmeiras que que o Abel Ferreira demonstra ali um repertório técnico muito bom e que ele conseguiu adequar o estilo de jogo dele é essas mudanças que ele propôs principalmente pós campeonato paulista pra cá né eu acho que apesar de algumas oscilações ele ainda tem o controle do time eu acho que Palmeiras consegue desempenhar muito bem passou por uma prova de fogo muito bacana agora eu falo bacana porque passou bem né desses desfalques de Copa de Copa América né por conta da Copa América né a saída do Hendrik muito se questionava isso e eu acho que ele conseguiu arrumar a casa não teve grandes prejuízos então acho que o Palmeiras ele entra com essa vantagem diante de um Botafogo diante do Botafogo mas em contrapartida você tem um Botafogo que tá crescendo muito e se reforçou e se reforçou também né assim como o Palmeiras é o Palmeiras fez uma janela muito boa o Botafogo também mas eu acho que o Palmeiras leva essa vantagem por isso porque eu acho que tem um comando técnico longevo e eu gosto disso eu sou fã de equipes que conseguem são poucas aqui no Brasil né aqui no Brasil muito difícil no futebol sul-americano como um todo né é mais difícil a gente tem o Galhardo ali no River com o tempo e tal mas é difícil né exato mas eu acho que isso é é um ponto muito favorável né então eu acho que do lado ali do Palmeiras o Palmeiras tem tem grandes chances mas vai enfrentar um Botafogo um Botafogo que é vem embalado dentro do campeonato brasileiro e vem também com aquela questão da revanche do ano passado né aquele aquele jogaço né então mas acho que vai ser um bom confronto você acha que esse é o jogo mais imprevisível de todos eu acho que esse é o mais imprevisível né acho que sim porque eu acho que assim o Flamengo com todo respeito ao Bolívar eu acho que tem uma vida mais fácil o Fluminense vai encarar um Grêmio que não vive uma fase muito boa o Fluminense também não é mas tem o Thiago Silva então eu acho que essa essa virada de ano né esse início de segundo semestre acho que tem tudo para o Fluminense começar uma recuperação claro que não vai ser fácil porque você teve mudança de comando técnico você tem readequação de elenco né você tem eu costumo dizer que quando você passa por essa mudança de de técnico no meio da temporada é como trocar o pneu do carro com ele andando então vai ter essa dificuldade né mas você tem um Grêmio do outro lado também que não vem desempenhando muito tão bem né tá tendo essas dificuldades mas eu acho que meu feeling já que você pediu vai manda eu tava esperando ela revelar qual é o feeling eu acho que teremos mais uma vez o Palmeiras uma final você acha que o Palmeiras chega na final eu acho que o Palmeiras chega na final esse ano mesmo olhando pro lado e pensando que pode ter mais um jogo contra o São Paulo um jogo contra o Flamengo sim o São Paulo é pedra no sapato é quase um 2021 se o Palmeiras fizer esse caminho é quase um 2021 exato eu acho que assim o São Paulo é a pedra no sapato né o torcedor do do Palmeiras sabe do que eu tô falando mas eu acho que esse ano é a tendência é ser diferente por tudo que o Palmeiras vem construindo por tudo que o Abel vem fazendo é no comando da equipe por esse elenco que montou pelas peças que trouxe pra compor eu acho que o Palmeiras acerta muito em trazer o Felipe Anderson acerta muito em trazer o Maurício eu acho que tem foi muito assertivo nesse sentido e tem um moleque ainda que tá brilhando né que é o Estevam eu acho que tem isso também né quem tem acompanhado o Palmeiras e quem não torce pro Palmeiras acho que pensa pô o Hendrik saiu aí vem outro exato tem um trabalho de base incrível acho que hoje é uma das referências acho que é um trabalho que vem construindo vem sendo construído há anos e que os frutos vem sendo colhendo vem sendo vem sendo colhidos agora e com muito mérito então acho que Palmeiras tem mais chances então faz assim pro editor fazer aquele corte qual é o seu palpite pra final eu sei que você é libriana libriana é sensitivo porque eu também sou então me fala aí qual é o seu palpite pra final lembrando que gente é só um palpite tá palpite olha quais são os times que vão fazer a final na sua opinião pelo que você vê agora cara do outro lado a gente tem um river né do outro lado da chave na chave oposta se eu não tô errada é isso você tem do outro lado tá Fluminense e Grêmio a gente tem Atlético Mineiro e San Lorenzo tem um Júnior Barranquilha com Colo Colo e River Plate e Itagero estou bem de memória olha tá ótima tá ótima eu acho que dá pra postar aí num river de Palmeiras olha vai ser boa e eu acho que vai ser assim memorável tal qual Rio de Janeiro assim a gente tá falando de uma final entre brasileiros e argentinos que é o que dita a Libertadores né essa rivalidade que dita a Libertadores eu acho que a gente vai repetir aí a dobradinha então vamos ver o editor vai fazer o corte aí no final do ano a gente aí aí acertou fechado Jô foi muito bom bater esse papo com você podia ficar aqui umas três horas falando com você na verdade depois a gente vai fazer o segundo tempo no nosso café fechado por favor por favor eu a super aceito mas gente eu tô nossa eu tô muito feliz de verdade primeiro por estar aqui com você que é muito parceira muito amiga de verdade de voltar essa casa tão querida eu tenho um carinho muito grande porque através desse caminho no ano passado eu realizei muitos sonhos muitos sonhos legais bacanas vivi muitas experiências lindas e saber que a casinha tá bem cuidada deixa mais feliz ainda é uma responsabilidade porque você é uma grande profissional uma grande mulher tem muito orgulho de ver você brilhando e tenho certeza que vai brilhar muito mais como comentarista arrasando no Sport TV fazendo vários jogos na Globo enfim e te desejo muita sorte sorte porque tem competência né não é só sorte então te desejo muito muitas felicidades que você cresça cada vez mais espero te ver aqui mais vezes quem sabe te ver na final da Comebol Libertadores da Comebol Sudamericana vamos nessa estamos aí quem sabe mas é isso tô feliz demais parabéns pelo trabalho obrigada pelo convite é sempre um prazer falar dessas duas competições que moram no meu coração e sempre vão morar porque Libertadores assim é é a menina dos olhos e também junto com essa casa tem um lugar muito muito especial no meu coração pra terminar passa suas redes pra galera que tá assistindo a gente arroba Jordana Araújo e aí tem um azinho ali no final de Jordana você coloca mais um azinho pra juntar a Araújo aí segue a gente lá que a gente troca uma ideia é isso gente muito obrigada pela tua companhia você sabe que tem mais episódios da magia do futebol nessa temporada um beijo e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto